A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Coitada, está apaixonada por mim É, vai ser fácil depois de casados e com o velho morto tirar tudo quanto quiser das mãos dela ou fazer uma limpeza em regra Eu já fiz a obrigação e agora vamos à devoção Vou pegar um barco maturo e tomar umas lindas Cansado Aquele carro saiu de uma transversal correndo um monte E vem nessa direção? O que será? Cuidado, idiota! Cuidado! Idiota, quase me mata Eu não devio a tempo De diabos Amassei o paralama do carro de encontro à árvore Felizmente eu freiei a tempo Podia ter me precipitado lá embaixo Cada barbeiro que anda solto por aí Vamos ver os estragos Ah, aí O para-choque foi arrancado E o paralama direito amassou todo Eu vou guardar o para-choque e levar para o concerto Mais despesa Mas em breve eu terei dinheiro para comprar um carro novo Não há de ser nada Agora vamos ver se o motor pega Essa barriga é um dos planos Eu não posso andar por aí com o carro nessas condições Tem que levar para a garagem Idiota, idiota Ah, mas isso não vai estragar minha noite, não Eu vou a pé, mas não deixo de ver a curva Quem é? Sou eu, querida Tia Marta Abra Já vai Ah, queridinha Já ia se deitar? Nem eu estava lendo um romance Estou sem sono Ah, isso é muito natural, né? Com toda essa expectativa de casamento Enxoval e tudo mais Então, cobraram muita coisa? Muita E encomendamos o vestido do casamento religioso O modelo é muito bonito Ah Minha filha Você está bem certa do passo que vai dar? Como assim, Tia? Você tem certeza de que gosta mesmo daquele rapaz? Claro, eu gosto Lógico, eu adoro o Marcos, Tia Marta Gostei dele no primeiro momento em que o vi Marcos é tão bonito, você não acha? É, realmente é um tipo de homem, né? Alto, forte, elegante E tem uns olhos tão bonitos E é tão carinhoso E envolvente Envolvente é o termo exato Marcos é mesmo muito envolvente E isso em certos homens constitui um grande perigo Perigo, Tia Marta? Claro Você é uma menina Ou uma moça inexperiente Não tem o traquejo das outras jovens Que vivem em contato com o mundo E começam a conhecer o mundo desde cedo Você não Você passou anos e anos naquele colégio interno Não tem nenhuma experiência anterior em matéria de amor Mas não é preciso, Tia Marta A gente sente quando ama e é amado Será que sente mesmo? É, mas claro, Tia Marta Que isso Me admiro da senhora dizer uma coisa dessas Então, a senhora Por exemplo, quando se apaixonou por Tio Saulo Não abriu mão de tudo para se casar com ele Foi, filha Foi exatamente o que eu fiz E o resto da minha vida é pouco Para eu me arrepender do que fiz Se arrependimento salvasse A senhora não é feliz com o Tio Saulo? Feliz? Ô, Lidia Alguém pode ser feliz ao lado de um homem Sem nenhuma personalidade? Saulo é um conformado Um vencido Um homem sem outra ambição A não ser ficar de pijama e chinelos Lendo e relendo os jornais do dia Até que a noite chegue E ele possa deitar e dormir Isso não é vida, querida Bem, mas não foi sempre assim, não é? No começo Ah, sim, porque no começo tudo são flores Depois, né? Eu ainda não tinha feito quatro anos de casar E já estava arrependida Saulo tornou-se preguiçoso, indolente, sem iniciativa E foi indo de mal a pior a nossa vida em comum Hoje é o que se vê Pelo fato da senhora ter errado na escolha que fez Isso não quer dizer que eu também esteja errada Não sei, minha filha É que Marcos é um rapaz bonito Muito atraente Eu não nego Mas Estar bem intencionado com você Esse amor súbito e avassalador Não será produto de um cálculo bem feito? Cálculo? Mas que cálculo, tia Marta? Não sei, mas você é herdeira de um homem muito rico Marcos... Os pais de Marcos também são ricos Tanto que vivem mais na Europa do que aqui Agora mesmo, por exemplo, eles estão viajando E eu nem sei se virão para o nosso casamento Ah, os pais deles são ricos? São Vivem de quê? De onde vinha a riqueza deles? Ah, eu não sei Nem ficava bem eu ficar indagando certas mesquinharias Essas mesquinharias, como você disse São muito importantes para o futuro de um casal E se tudo não passar de uma grossa e deslavada mentira? Se Marcos não for filho de milionário, como diz Não faz mal Eu o amo e ele também me ama Eu tenho dinheiro que chega e sobra para nós dois Pronto Bom, se você pensa assim, né? Se ele já fez a sua cabeça dessa maneira Eu lavo as minhas mãos como Pilato Pilato lavou as mãos numa atitude falsa e irresponsável Ele fez aquele gesto para fugir a responsabilidade dos fatos Não é uma atitude louvável, não, tia Marta E o que você quer que eu faça? Bom, você sabe alguma coisa que desabone, Marcos? Não, não sei Tem certeza de que os pais dele não são nada do que ele disse? Também não Nem conheço quem são os pais dele, não sei de nada Então, então Não deixe que a antipatia que sente por meu noivo Ou a faça agir injustamente Levantando falsos testemunhos contra ele e a família Isso não é nada bonito Como também não é nada bonito Uma pessoa aproveitar-se da boa fé de uma garota ingênua E bem intencionada como você, Lídia Mas, Marcos, não está se aproveitando de mim Se a senhora quer continuar sendo minha amiga Nunca mais torna-me falar nesse assunto Do contrário... Está bem, está bem, minha querida Já não está mais aqui quem falou Eu faço votos sinceros de que você se case com Marcos E que seja muitíssimo feliz Mas sim, é que eu gosto Boa noite, tia Marta Cabritinha está me mandando embora Sonsa Boa noite, minha queridinha Tenha bons sonhos Sonhe com amor e com a felicidade Sonharei E o meu sonho há de virar realidade Boa noite Boa noite, querida Ela me saiu muito melhor do que a encomenda Que gêniozinho e irritantemente teimoso Saiu a mãe, Julita, também era assim Não foi nem um pouco feliz com o Oxmar Porque duro com duro Você não tem outra coisa a fazer Do que ficar aí na cama de pernas para o ar Esparramado, sem fazer nada O que é que você quer que eu faça Estas horas da noite, Titita? Você podia se insinuar junto ao Osmar Ou mesmo junto à Aleijadinha Mania de chamar Lídia de Aleijadinha? Mas é o que ela é Uma aleijada mesmo Uma capenga Que anda se arrastando pela casa toda É uma aleijada como Lídia Que se julga alvo do amor e da paixão De um rapaz forte e bonito como Marcos Não tem mesmo juízo Nunca na vida tomou chá de semancó Chá de quê? De uma coisa que você não conhece e nem sabe o que é, seu idiota Olha aqui, Titita Seria muito melhor se nós voltássemos para a nossa casa lá no Catumbi E continuássemos a levar a nossa vidinha de sempre Melhor para você, né? Que é um inútil, um homem sem ambição, um parasita Eu não saio daqui por nada deste mundo E se aquele cafajeste glamouroso Pensa que vai se casar com Lídia e tomar toda a portuda de Osmar Ele está muito enganado O que é que você pode fazer para impedir? Nada Nada? Ah, pois vá pensando Quando todos os outros argumentos falharem Só existe uma saída Que saída, Titita? Dar cabo da vida do cafajeste O quê? Matar o pobre rapaz? Matar! Matar sim! E muito bem morto! Tem alguém aí fora Depressa! Abra a porta! Depressa! Lespa! Depressa! Inga, lespa! Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Quem era, Saulo? É, eu sei Não tem ninguém no corredor? Não tem agora, mas tinha Tinha alguém ouvindo o que dizíamos por trás da porta E você feito um pateta Deixou a pessoa escapar? Molenga, imprestável, bestalhão Você está inventando coisas, Titita Não tinha ninguém Ora, venha para dentro E feche essa porta de uma vez, ô pasfalho Lá volta o inútil para cima da cama Mas assim não é possível O que é que você acha que pode fazer Para impedir que Lídia se case com Marcos, hein, Titita? Muita coisa O quê, por exemplo? Ai, ainda não sei Mas eu é que não vou ficar de braços cruzados Esperando pelo pior Isso nunca Ou não me chamo Marta Eu acho melhor você vir dormir, Titita Já é muito tarde E amanhã será um novo dia Ah, descobriu a pólvora É, realmente amanhã será um novo dia E depois de amanhã outro E depois, e depois E assim sucessivamente Mas você nunca será um novo homem Vai ser sempre pelo resto da vida E se inútil o que é hoje Ah, estou morrendo de sono Boa noite, Titita Sonhe com os anjos E você sonhou com um diabo que o carrega, idiota? Alô Da residência do senhor Osmar Caldeira Nunes Ah, é você, Raquel? Sou O que é que o senhor deseja? Minha noiva está aí Ah, está sim, senhor Eu vou chamá-la Ouça, Raquel Que tal se nós... Eu vou chamar sua noiva, senhor Marcos Um momento Quem é, Raquel? É o senhor Marcos Ele quer falar com a dona Lídia A Lídia está no quarto dela Vai avisá-la para atender lá em cima Sim, senhor Eu falo com o Marcos enquanto isso Pode deixar Sim, senhora Com licença Alô, Marcos Aqui é Leocádio Ah, como vai a senhora? Muito bem, obrigada A Lídia está à sua espera É, infelizmente Não vou poder ir aí agora, sabe? Eu tive um acidente com um carro Ontem à noite Quando eu saí daí, sabe? Acidente com um carro? Um acidente? A sua noiva está na linha Boa sorte, hein? Espero que não tenha sido nada grave Não, não foi, não Marcos, que acidente você sofreu? Ah, um barbeiro perdeu a direção E veio em cima de mim Eu fui obrigado a desviar E meu carro bateu numa árvore da estrada E você se machucou? Ah, não Eu não sofri nada, não Apenas o carro perdeu o para-choque E amassou o para-lama direito Na lanternagem Eu estou a pé Por isso eu não vou poder ir aí Como nós combinamos Mais tarde eu passo por aí, viu? Olha, se você quiser Eu mando o Wilson apanhar você com o carro O Wilson com o carro? Aí Não é má ideia Mande ele em minha casa Por volta de duas horas Estarei esperando Ele irá Estarei à espera Às duas horas Será, meu amor? Um beijo? Outro para você Eu vou falar com o Wilson agora mesmo Viu? Até Você tem certeza de que era o carro dele? Tem? Tenho, doutor Eu estava acampanando o cara Mas peraí E foi de encontro a uma árvore? É E foi aquela árvore que impediu que ele caísse no precipício Ah Se ele não tivesse batido na árvore Ah, isso não vem ao caso agora Afinal, ele saiu ileso Não foi? Pois é Aí eu parei meu carro adiante E voltei a pé pra ver o que tinha acontecido Ele passou por mim com o carro ligeiramente avariado Ah Você... você falhou, né, Zé Lão? Falhou E isso não é nada bom, não Marcos pode ficar alertado, né? Ah, eu tenho certeza de que ele não se confiou de nada Pensou que fosse obra de um mau chofé Ah, veja-se da próxima vez você não falha Eu quero aquele camarada morto Pode deixar, doutor Eu dou conta do meu serviço, né? De uma forma ou de outra, né? Eu vou continuar seguindo o cara E assim que tiver uma oportunidade... Tá bem, tá bem Mas não me apareça mais aqui no escritório Isto pode comprometer a nós dois Olha, telefone e marque o encontro Se tiver alguma coisa importante a me dizer E agora vai embora de uma vez Sim, senhor, doutor Seu mando Com licença E da próxima vez Eu não pretendo falhar Ah, pretende Da próxima vez, se você falhar Nosso trato fica desfeito Porque eu não gosto de pessoas incompetentes Adeus Ah, está tudo resolvido, Osmar Tudo resolvido o quê, Leocard? Ah, o casamento religioso aqui em casa Eu falei com o padre Disse dos motivos que levavam você A querer efetuar a cerimônia aqui E ele está de pleno acordo Tudo acertado para o dia 10 Às 6 horas da tarde O casamento civil vai ser às 11 horas Teremos tempo de sobra Ainda bem Eu não estou muito bom, não, Leocardia As dores têm aumentado Eu creio que a doença progrediu bastante Nesses últimos meses Eu vivo a base de tranquilizantes E dopado para não sentir tantas dores Mas os remédios já vão deixando de fazer O efeito desejado Ai, Deus queira que eu consiga assistir ao casamento de Lídia Há de assistir, se Deus quiser Você quer que lhe mande alguma coisa? Uma sopinha? Um pirete? Não, agora não Acabei de tomar o remédio Para ver se aplaca as dores que estou sentindo desde cedo Vou ficar aqui quieto A ver se a dor passa um pouco Eu vou dar algumas ordens lá dentro Se precisar é só tocar a sineta que eu venho logo Obrigado, Leocardia Você tem sido muito útil Deus lhe pague Aconteceu alguma coisa com o seu carro? Não é da sua conta Siga o caminho sem fazer perguntas É, que papo é esse pra cima de mim, cara? Veja como fala comigo, hein? Breve eu serei seu patrão também Exijo respeito Vai nessa Respeito por você? Pois sim Se você não se comportar muito bem O que é que você faz, hein? Eu... Pare, pare! Pare o carro imediatamente O que foi? O que aconteceu? O carro, aquele carro ali Foi o mesmo que me fez sair da estrada ontem à noite Pare o carro imediatamente, Wilson Onde é que você vai? Eu vou ver quem é o dono daquele carro Espere por mim Ah, então ele sofreu um acidente? Terá sido o acidente mesmo? Não, eu não creio Eu acho que a família já começou a agir para impedir o casamento Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Corrida do Ouro A Corrida do Ouro A CIDADE NO BRASIL